Olá, tudo bem com você? Eu sou Marco Manelau, sou cientista, pesquisador. Estamos aqui nesse vídeo para falar, sem muita delonga, sem muita enrolada, vitamina C. É para consumir a vitamina C só dos alimentos, já é suficiente para você? Ou é preciso suplementar a vitamina C com a vitamina C sintética? Qual é a resposta? A segunda, a gente precisa suplementar. Deve-se consumir uma boa quantidade de vitamina C pelos alimentos e complementar a quantidade que nós precisamos, que é muito maior, com a suplementação. Isso porque existe um detalhe muito importante que eu já falei em outros vídeos sobre vitamina C e vou aqui explicar para vocês de novo. O ser humano tornou-se deficiente em vitamina C ao longo da história da evolução da humanidade. Isso é uma hipótese, uma teoria que já foi comprovada que nós perdemos a capacidade de produzir a própria vitamina C. Os animais normalmente, cachorro, gato, tigre, leão, girafa, a grande maioria dos animais na natureza fabricam sua própria vitamina C. Não é interessante? A partir de três processos que usam quatro enzimas muito simples no fígado desses animais, em que a glicose, a tão conhecida glicose, que é o principal carboidrato que existe na natureza, é transformado em vitamina C. E nós perdemos a última enzima da reação. E com isso perdemos a capacidade de fabricar a vitamina C. Naturalmente que a gente deveria ter. Esse fato histórico na genética humana, na história genética antropológica do ser humano, fez com que a gente entrasse numa era das trevas em relação à nossa saúde. Porque a vitamina C é tão importante que sem ela suficiente, o nosso corpo vai sofrer bastante e vai abrir a porta para várias doenças. É isso que acontece na atualidade, principalmente com tanta substância tóxica que a gente está envolvido, porque a vitamina C é um grande antitóxico. Ele tem o poder de desintoxicar o corpo fantástico. E aí a gente fica realmente sofrendo bastante pela deficiência em vitamina C. As doses recomendadas pelas autoridades só conseguem dar a você a chance de você não ter o escorbuto, que é uma doença muito grave. evitam o escorbuto, essa dose irrisória que eles falam. Na verdade, por conta desse defeito genético, nós precisamos de no mínimo 2 a 3 gramas de vitamina C por dia. Isso é o mínimo dos mínimos. O ideal é 5 gramas por dia. Aí quando você faz essa suplementação, o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu sistema imunológico, você vai ter uma defesa antioxidante extraordinária, porque a vitamina C é um antioxidante fantástico. Você vai ter um sono melhor, porque ela é muito importante para a confecção dos neurotransmissores, principalmente da melatonina. Além disso, a depressão também vai para o belé-léu, porque ela é necessária para a produção dos neurotransmissores que estão envolvidos com a questão da depressão, como a norepinefrina, a dopamina e a serotonina. Então se tem baixa de vitamina C, a chance de você ficar com a baixa desses neurotransmissores é muito alta. Então a vitamina C é muito boa e muito barata para ser verdade. Por isso que ela não é estimulada pelo sistema médico. Existem vários motivos pelos quais a vitamina C não é usada em larga escala como deveria ser e não é valorizada pela medicina como ela deveria ser. Em primeiro lugar, pela questão mercadológica, porque ela não dá lucro. Se você passar a vitamina C para muita gente, na dose certa, as pessoas vão ficar menos doentes, vão precisar de menos remédios e de menos intervenções medicamentosas. Isso tira o lucro de uma indústria. Em segundo lugar, o puro preconceito, porque os médicos aprenderam aquela história de que vitamina C em excesso não é absorvida, que é um mito, inclusive, e que também a vitamina C, se você tomar muito, vai dar pedra nos rins, que é outro mito. Então são várias questões e vários mitos que estão envolvidos que criam um preconceito. E os médicos, como não têm tempo para estudar, eles não se aprofundam naqueles estudiosos, naqueles cientistas que estudaram também a vitamina C e viram que isso não é verdade. Gente, a vitamina C é um antiviral, antibacteriano, antitoxina, antidepressivo, de larga escala. E não adianta ficar tomando pouquinho para fazer cosquinha, como diz a história, só cosquinha. Não adianta fazer uso de pouca quantidade, que não vai funcionar. O efeito vai ser conseguido com a dose adequada. Já fizeram estudos e viram que um cachorro é capaz de produzir no seu próprio fígado 10 gramas de vitamina C por dia. Então por que achar que 5 gramas é muito? Se 10 gramas para o cachorro não é muito. Então são todas essas questões que estão envolvidas aí, todos os mitos que precisam ser desfeitos em relação à vitamina C. A síntese do colágeno também é muito importante para que o teu corpo tenha saúde. A vitamina C é um elemento chave nessa síntese. Para ter colágeno suficiente tem que ter vitamina C suficiente. Imagine uma pessoa que só come alimentação cozida e industrializada. De onde ela vai tirar a vitamina C dela? Vai estar na lona. Então quais são as consequências disso? Terríveis. Ela nem sequer consome alimentos cítricos ou alimentos ricos em vitamina C, quanto mais suplementar. Então é fundamental abordar essas questões. Não adianta ficar consumindo somente alimentos ricos em vitamina C. É muito bom, claro. você vai obter vitamina C de alta qualidade. Mas você comendo frutas todos os dias vai conseguir 700 miligramas. No máximo 1 grama. E aí você complementa com mais 2 ou 3 gramas com a vitamina sintética. Ok? Então gente, um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha ele agora nos teus grupos de WhatsApp. Nos grupos de teus amigos de WhatsApp. Dá o teu joinha também, viu? Eu acho que esse vídeo vale um joinha, gente. Dá o joinha agora para ajudar a gente no canal. E se você ainda não estiver inscrito ou é a primeira vez que está assistindo os nossos vídeos no canal, é o primeiro vídeo que você assiste, vai aí agora, se inscreve, não vai pagar nada. E se inscrevendo, você vai ajudar o nosso canal a crescer e vai fazer parte dessa comunidade que busca encontrar soluções mais simples para a saúde e busca prevenir doenças. Tá bom? Um grande abraço para você de coração. Que Deus possa te abençoar com muita saúde. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.